Acorda, Lúcia, me ajude aqui, me ajude que zebrou a coisa! Enxergaram uma porca, lavararam da cabeça e se tramaram na lavoura da vó! Minha Nossa Senhora! E se eu não deixo amarrado, gente do céu, vocês se destripam tudo, calma! Minha Nossa Senhora! Que coisa aqui é feia, é coisa! Beleza, vem, 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 vem! Minha Nossa Senhora! Acorda, ajuda, ajuda com o James! É a porca, gente! Meu casulo levou tudo de arrasto aí, ó! Levou tudo de arrasto, porca velha! Antes que você mandou a porca velha, ó! Isso aqui é férias de inverno, né, Lúcia? É! É bem certinho, como diz o ditado, né? De pernas pro ar! Pernas extra! O medonho! Tá, olha aí, gente! O que é uma tranquilidade na vida? É! Não fecha as pernas, né, Pimentinho? Pra não aparecer esse frutinho do fininho! Isso, Fim! Fecha as pernas, Fim! Deu, agora pode dormir, Fim! Aham! E o cajuzinho por baixo ali, hein? Hein? Que vim, mentira! Que transmissão é essa, Fim! Que tranquilidade boa é essa, Fim! Ah! Quer ver, caju? Quer ver o caju? Quer ver o caju? O caju tava no sol lá, na caminha, veio pra cá! Veio! Saiu do sol! Saiu do sol o caju! O pinhão velho já que tá pegando aquilo! Já vamos fazer uma cozinhada, velho aí! Aí, ó! Cozinhar um pinhão! O Júlio Lúlio vai tá lá com as minhas coisas que eu tô ajeitando! E tem uma palavra, né? Depois nós vamos fazer vídeo aí, deles aí no... Caminhando no mato aí, no campo aí! É! Pois vamos dar uma caminhada, né? Dá caminhada! Dizem me tirar o meu cochilo! E tu tá fazendo um cobertor pra diva? O que é que só parece cabeça aí, mãe? É um tapetão! Já tá quase pronto! É tipo, talvez... Já tá quase pronto! É grande esse tapete! Quando tá pronto eu vou mostrar! É? As mulheres sempre dizem, quando tá pronta as coisas, mostre, Lúcia! Às vezes eu me esqueço! Viu? E daí veio pra tirar férias e veio pra fazer crochê? Ah, mas é... O crochê faz parte! É coisa boa! A gente faz porque gosta! Tu já veio mesmo com essa intenção, né? De fazer crochê! Fazer crochê! Mas, ah, Lúcia! Véia! E o pimentinho dormia de barriga pra cima e o pimentinho! Esse pimentinho... E o caju tá esticado aqui, de mãozinha caju! Meu Deus, caju! Tem que passar um... Daquele de... Pra deixar brilhoso o cafanhaque! O cafanhaque é o caju! Daquele que vai e passa, o cafanhaque vai e... Deixa caju, mano! Pimentinho eu tirei da tranquilidade, pô! Bizinho pimentinho, meu Deus! Tá tão tranquilinho, né? Tá, né? E, Lúcia, o que você tá chegando aí? O primeiro... Dormiu bem essa noite, Lúcia? Meu Deus do céu! Eu dormi até demais! Que hora levantou? Pensou que não era nem... Tinha aquela idade de ir no quarto escuro? Um quarto bem escuro ali! Achei que era umas sete e pouco! Já era dez horas! Eu digo, é? Será que o tempo tá pra chuva? Meu Deus! Quando eu saí do quarto, vim aqui pra cozinha Um dia mais lindo do mundo! Nossa! Amanhã tem que levantar cedo! Né, caju? Amanhã tem que levantar cedo? Amanhã o caju vai levantar cedo! Não! Eu perguntei... Quer dormir mais ou quer levantá-lo? Ah! Deixa eu dormir mais meia horinha! Isso era oito horas da manhã quase já! Quase oito! Aí peguei... Não, então vou fechar a porta aqui! Vim, tomei café! Fui lá no Vavalote! Ficou escuro ali! Meu Deus! E eu... Acabei de dormir! Né, diva? Eu e a diva! Essa diva! A diva dorme dia intenso! E o caju, mãe? Ó, o cajuzinho! Também! Quer ver, caju? Caju! 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 Ó, caju, velho! Faz a caju do pai! O caju veio conhecer a carota, né, caju? Vem, meu guizinho do pai! O caju não conhecia ainda! Que os dois guizinhos... Ó, se dão tão bem os dois guizinhos, né, hein? Ó, hein? Os dois guizinhos do pai, ora! Né, caju? E a menininha? A menininha é a minha puxa saca! É! Ela quer estar lá por fora comigo e chora pra ir junto e eu tenho que andar com a diva embaixo do braço! É uma bebezinha! É! Minha menininha, velho! É agarrada comigo, você diva não, hein? Agora eu com essa galera aqui é pra mim me mexer pra fazer crochê! Olha! Né? É uma turma! Ó! Ontem de noite só preguemos num arroz com galinha ali! Meu Deus do céu! Até me deu medo! E ainda fizemos a... E depois fizemos o repeteco ainda! A segunda dose ainda, o repeteco ainda! Era meia-noite e pouco, né? Só... Arrequentemos de novo e comemos de novo mais um pouco! É! Então até, gente! Até! Até o próximo vídeo ainda! Até o próximo vídeo ainda!